E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, o vídeo de hoje tá top A nossa invasão aí na delegacia e nós vamos em busca daquele sobrevivente lá, não sei se é o xerife Vamos com tudo, vamos ver se a gente consegue achar ele aqui, tá? Não tenho certeza, mas vamos ver aí, ó, tá top aqui, tá do lado do bunker Uma parada que eu reparei aqui no jogo aqui e eu vou de repente trazer um vídeo pra vocês aí, beleza? Eu dei uma reparadazinha aqui no jogo e vamos que lá, vamos botar um correio aqui pra gente poder partir com tudo Não sei o tô, ela é muito grande, cara, aí no mapa, tá? Acredito eu que possa ser grande também pra gente explorar ela, tá? Então vamos lá, é um outro detalhe também, eu tô vindo pesado, hein, ó Tô vindo pesado que eu não sei o que eu vou encontrar pela frente, beleza? Não sei o que eu vou botar aqui a katana logo aqui, ó Não começo sempre mais fácil, eu vou meter o facão Eu tô precisando daquela parada do outro bolso, cara, na moral, eu preciso muito do outro bolso Mas vamos lá, vamos com tudo aqui que a parada vai ficar sinistra, vai ficar sinistra mesmo Bota o like de vocês aí, valeu, galera? Bota o like também nos outros jogos aí, ó Entendeu? Eu tô postando outros jogos no canal, olha isso, rapaz Vamos ver até onde dá esse mapa aqui, beleza Ah, tá, aqui não vai, é travado já Aqui também não, não sei se vai abrir alguma coisa depois, tá? Eu tô sem o meu dog, tá, galera? Por quê? Eu não tenho comida pra ele Beleza, beleza, beleza Tô vendo um pontinho verde ali dentro, hein É aqui? Ah, ó Ó Topzera, galera Topzera Vamos ver aqui, ó Já vamos começar abrindo aqui a parada aqui O vídeo deve ficar grande Se ficar grande, eu tô nem aí, cara Não tô nem aí, beleza Show de bola Opa, uma carninha seca Uma carne seca aqui Beleza Deixa eu ver como é que eu tô aqui de comida aqui Eu vou pegar essa carne seca aqui logo Vou comer logo ela, galera Vou comer logo ela Show de bola Ó, aqui tem um sobrevivente aqui Ah, será que é esse sobrevivente aqui? Não tem graça O que é isso aqui, ó Envazou Eu troco suas cartas de polícias Por cartas melhores, tá? Tem uma paradinha aqui A gente tem que conseguir 10 dessa Aqui não diz, né? Deixa eu ver se pressionando vai Não vai aqui 10 dessa, caraca Beleza, beleza Vamos lá Vamos dar a volta aqui Tem um baú, beleza Tem umas paradinhas aqui Opa Opa, clica aqui, ó Usar cartas de policia Ah, entendi Três tentativas aqui Beleza Isso aqui é o quê? Isso aqui tá lembrando um pouco A parada do banque Isso aqui Uh, moleque Vamos ter que reformar aqui, ó Depois vai ter que ir na base Ela pegar essas paradas aqui Será que a gente vai ter que pegar Pra abrir alguma coisa? Caraca Essa parada aqui vai ser difícil, tá? Eu não sei quantas eu tenho lá Apesar que eu tava juntando Pera, tem mais um aqui, ó Tem um último aqui Olha isso Seis dessa paradinha aqui Ih, rapaz Essa barra de Tuquistênio Aqui a gente não tem Não tem no jogo Será que lançou? Sei lá Não temos no jogo Beleza Aqui tá aberto, ó Aqui tá aberto Vamos ver se a gente consegue Pegar ele por trás Não consegue não, cara Não consegue não Beleza, show Ih, rapaz Sapecamos ele bonito, hein Tem outra ali, hein, galera Tem outra ali Beleza Ah, moleque Engaiolado Esse aqui Zumbi oficial Show Já era Capotubibi Cara, tem um gordão aqui, malandro Mordedor Mordedor Que isso? Esse aqui, ó Eu acho que a gente vai ter que usar a arma, né? Será que a gente usa a arma nele? Vamos usar a arma de... Sei lá, galera Sei lá Vamos usar a 12 aqui pra gente ver Como é que é esse puto aqui, ó Que porra é essa, malandro? Caraca, que 12 escrota Ah, tem treta aqui nessa 12 aqui, galera Mudou alguma coisa aqui Opa Que isso, hein? Que aí não tem lugar pra me pegar, tá? Então vou deixar ali Beleza? Vou deixar ali, ó Será que dá pra gente atirar daqui? Uh! Uh! Moleque Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegar logo aquele gordão aí Ih, ele tira só 10 de dano da gente Nem precisa da gente estar utilizando aqui Tira 10 de dano Vou pegar nossa Catana aqui de novo aqui Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vou tentar fazer da melhor forma possível aí, ó Ah! Ih, ela tem mais ali Que isso? Beleza, beleza Caraca Ringaiol Olha lá Que isso? Cortei o braço Uh! 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 Cortei o braço dele Isso aqui Vamos ver Ah! Galera Olha essa estratégia aqui Que o Silvan fez pra vocês Ah! Aqui só com chave? E aqui? Só com chave também, ó Uh! Ih, nós temos uma chave ali Depois a gente vai ver essa parada aí, tá? Ih, já tem um morto ali, ó Já tem um morto ali Aquele freneticão ali Não tem jeito, mano Quanto ele tira de dano da gente? Caraca, tira 15, mano Mas vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos sapé aquele ali Caraca, moleque Rank, cara Moleque Que isso aqui? Vamos ver, cara Vamos ver Crachado sargento Dar acesso ao depósito da polícia Hum, será que a gente vai ter que pegar essa parada aqui? O que é isso aqui? Opa! Tem outra paradinha aqui, ó O que é isso aqui? Vamos abrindo aqui Ah, tem um destruído ali, cara Tem um todo fedorento ali, hein Rapaziada Circuito, ó Muito bom Circuito Curti Tem outra paradinha ali de polícia ali Beleza Vamos ver aqui Aqui, ó Aqui tem um candango aqui Mas não tem nada aqui, ó Caraca, aí Topzera aqui, fia Na moral Ficou top Beleza Agora a gente vem pra cá Cara, que tem um montão aqui, galera Que isso? Vamos meter a Glock Vamos meter a Glock Isso mesmo Esse é o tipo rápido Tem queimar lá Tem um palhaço ali Tem um palhaço ali E aí, ó Ah, moleque Corre tuba Que isso? Caraca, a gente tira 14 de dano dele também Ele tá todo equipado Aí, mais paradinha dessa daqui Mais paradinha dessa daqui Mais paradinha dessa daqui Beleza Depois eu vou pegar essa parada aqui Vamos ver por aqui Se a gente vai por aqui Beleza Tem uma paradinha E olha lá, ele veio Ele veio aqui no meu encontro Uma porrada Uma porrada vai comer Uma porrada vai comer Tá pensando o que? Que aqui Oficial zumbi, mano Que porra é essa? Oficial zumbi, malandro Caraca, parti no meio No meio mesmo Vamos lá Tem uma paradinha aqui, ó Não tem nada pra abrir aqui não É do outro lado lá Então aqui nós já limpamos aqui Beleza Show de bola Vamos lá Aqui é o começo aqui Que tem nevinho nesse candango aqui Aqui tem uma portinha aqui, ó Vamos ver Ah, não Aqui não passa aqui não Caraca, é um labirinto essa porra, malandro É um labirinto, ó Aqui tem vários Aqui tem uma paradinha pra abrir aqui, ó Vamos abrir aqui Vamos ver, hein Vamos ver o que a gente consegue Aqui nessa brincadeira aqui, tá? Por enquanto eu tô achando legal, cara Não tô achando ruim não Ó, cola Aquela parada ali de Que zumbi é aquele ali, galera Que zumbi é aquele ali Pega ele aí, ó Show, caraca Ele tira dois de dano Molezinha E aquele lá, galera E aquele lá Aquele zumbi lá é um Mordedor faminto Ele tira quinze de dano É isso mesmo Tira quinze Vamos lá Toma, parte ele Vamos abrir aqui essa parada aqui Não sei se vale a pena a gente abrir agora E sair matando todo mundo Não vou abrir nada agora, cara Depois eu venho abrindo as paradas aqui Beleza? Vamos ver aqui Se a gente consegue matar esse zumbi aqui Tem outro zumbi boladão lá, hein Tem outro zumbi bolado Esse daí é um zumbi oficial, tá? Beleza, show Caraca, a gente tira quatorze de dano Mas esses zumbi estão bolados, rapaz Estão carniceiros, mano Por onde a gente vai aqui, cara? Por onde a gente vai aqui? Por aqui, ó Por aqui Então, caraca Eu vou pegar a nossa doze aqui Nossa doze Vou pegar a pistolinha, cara A pistolinha aqui, ó Beleza? O que é isso aqui? Beleza Vou jogar essa parada aqui Vou começar a pegar esses itens aí, ó Zumbi explosivo Que porra é essa, mano? O que é isso? Caraca! Que porra de zumbi? Tava caído aqui, malandro Ele viu o susto Tava caído aqui Como é que ele levantou assim, malandro? Rapaz! Tem outra aqui, malandro Vou deletar essa porra aqui Que tá me atrapalhando Cadê? Não dropou nada ali? Não dropou nada, mano Que isso? Essas cadeiras ficam atrapalhando Ah, esse é zumbi oficial Tá tirando oito de dano Minha nossa roupa Nossa roupa ainda tá bonita, cara Nossa roupa ainda tá bonita Vamos ver aqui, ó Só veio ele Beleza, show Toma Vamos beber uma água aqui, ó Show de bola Tá bonito aqui Tô indo bem, galera Tô indo bem Tá? Tem aquele zumbi ali, ó Capotou É, tem um zumbi com a armadura aqui Bolado, malandro Bolado Dá uma alesa nele Pega aí, show Pega do gordão Opa, a chave vai ficar Come aí, ó 91 Rapaz, o bagulho aqui é grande demais É grande demais Ok, vamos pegando aqui Pra ver Vamos entrar aqui Ah, aqui Uma paradinha aqui, ó Tem alguma coisa aqui? Não tem, ó Tem nada aqui, beleza Depois eu vou dar uma revistada Que legal, hein, galera Eu vou dar uma revistada Que legal aqui, beleza Show Eu acho que pra cá Tem alguma coisa Tem um caixote aqui embaixo Aqui, mas depois eu abro ali, tá? A gente tá perdendo muito tempo aqui O jogo tá louco, malandro Carteirinha aí Beleza, show Tem mais aqui pra cá Ih, tem uma paradinha pra cá E quem é esse daqui? Porra, esse daqui não Não vou gastar minha paradinha com esse daqui, né Vou gastar a katana aqui com ele Toma É sempre o mesmo esqueminha? É? E agora? Limpamos tudo? E agora? Vamos pra onde? Pra cá não tem mais nada Não tem saída, né Pra cá não tem saída E agora, galera? Ih, moleque Que isso? Vamos pra onde aqui? Tu tá perdido aqui Nesse bagulho aqui, hein Já tem saída aqui Aqui não tem saída Aqui também não tem saída Vamos voltar aqui pro Tem uma paradinha aqui Ah, não Aqui nós já viemos Aqui também não tem saída Acho que é por aqui, hein, galera Acho que é por aqui Não tem jeito Acho que é por aqui, ó Tem um negócio de um computadorzinho ali, ó Ah Tem uma paradinha aqui Vamos até o final? Tem uma paradinha aqui, ó, galera Ó Tem uma paradinha aqui Que terreno é esse? E aqui? Ih, opa, tá fechado aqui, ó Ih, vai ter mais coisa pra cá, hein Ah, me liguei na parada Aqui é o setor que eles pegam um solzinho, né Vamos ver aqui, ó Vamos começar aqui Show Beleza, pega ele aí, ó Show Show de bola Pega ele Caraca, malandro Boa, garoto Vamos pegando essas paradinhas aqui Tá maneiro E agora? Acabou? E ela fechou? Fechou? Ih, moleque Aqui, galera Que isso aqui? Ahn... A cada nova tentativa A dificuldade da batalha Aumenta a dificuldade A renda Não Vamos começar mais uma aqui Pra gente ver como é que funciona Essa brincadeira aqui Ahn... Vai ficando mais difícil É, safado Veio três agora Tá certo Ahn... Agora eu me saquei na parada Olha esse Porta tá fechada ali Só vai abrir se... Só vai abrir o quê? Vamos abrir aqui, ó Tá fechada aqui Ué, galera Ué Se eu quiser sair daqui Deixa nos comentários Como é que eu faço aqui Pra sair daqui É só terminar? Será que a gente consegue Entrar aqui de novo aqui? Vamos botar mais um aqui, ó Ó Renda-se para sair do pátio E restaurar a dificuldade inicial Nesse caso O próximo terminal Começará Exigindo um circuito Vamos botar aqui assim, ó Vamos ver Circuito Ô, louco Ô, louco Olha isso Que isso, moleque Que isso Que isso Que isso Moleque O bichinho É carne de pescoço Cara Olha isso, malandro Não há recursos Ó Renda-se para sair do pátio E restaurar a dificuldade Inicial Nesse caso O próximo terminal Ahn... Entendi Depois eu vou ver aqui Será que a gente... A gente clica aqui Rendição aqui E depois vem com... Circuito Para começar novamente É isso mesmo Beleza Então, galera Deixa no comentário De vocês aí O que vocês acharam aí Desse... Dessa atualização Eu achei muito massa Muito massa mesmo E deixa no comentário Como é que funciona Essa parada aqui Que eu não entendi muito bem Não Valeu Tomo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau